Salve, salve, nação do Acervo Tricolor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje, em comemoração ao crescimento do canal e de novos projetos que eu penso em fazer aqui, falaremos de um dos maiores ídolos do futebol do São Paulo e do mundo, o Diamante Negro, Leonidas da Silva. Para muitos, ele é o antecessor da coroa do reino do futebol. No caso, a Goji pertence a Pelé, devido às suas façanhas e jogadas geniais. Então, bora para o vídeo! Leonidas da Silva nasceu no dia 6 de setembro de 1913, na cidade do Rio de Janeiro. Desde criança, demonstrava uma paixão pelo futebol, tanto que desde jovem, já era cotada para jogar em times, entre aspas, profissionais, visto que na época em que ele começou sua carreira, o futebol não era profissionalizado, ou seja, os jogadores ainda não recebiam salário para jogar. De modo bem rápido, já que o vídeo tem o objetivo de falar sobre o craque apenas no São Paulo da Futebol Clube, o Diamante Negro ganhou grande destaque jogando no Flamengo nos anos 30. Por este fato, foi convocado para as Copas do Mundo de 1934 e 1938. Nesta última Copa, Leonidas ganhou um apelido do jornalista francês de Homem Borracha, porque ele tinha arrancadas geniais e uma elasticidade única. No São Paulo, ele chegou em 1942, no caso era algo incomum, foi a maior transação da época. Se a moeda desse negócio fosse convertida para os dias atuais, a transação seria hoje perto de 200 mil reais. Imagina a grana que foi gasta nesse jogo, galera. A torcida tricolor fez muita festa com a chegada do craque, voltaram à Estação da Luz em São Paulo. E ele, assim que desembarcou, foi carregado pelos braços da torcida. Muita euforia, muita festa. E vocês imaginam, em um São Paulo, ou melhor, em cidade de São Paulo, na década de 40, pessoas formais, tudo bonitinho, aquela muvuca e o Leonidas sendo carregado nos braços. Imagina a população vendo aquilo, algo totalmente inusitado para ela. Uma curiosidade é que Leonidas, ele foi anunciado pelos jornais no dia 1º de abril de 1942. Na época, já existia o Dia da Mentira. Muitos, muitos não, ninguém acreditou praticamente que essa transação fosse feita. Alguns dias depois, ele foi anunciado. Talvez seja por isso que essa euforia da torcida foi tão grande em relação ao nosso querido Leonidas. Leonidas, ele tinha chegado lesionado no São Paulo. Por isso, alguns rivais e alguns jornalistas muito tenenciosos já começavam a zoar a torcida tricolor. Chamando, no caso, que a nossa transação teria sido muito ruim. Ou que nós tivéssemos jogado dinheiro fora porque o Diamante Negro estava velho. Por isso, o craque, ele foi estrear com a camisa do São Paulo quase um mês depois de sua chegada. Em um clássico majestoso que, inclusive, até hoje tem o recorde de maior público, 70.281 pessoas. No clássico que ocorreu pelo Paulista, São Paulo 3x3 jogaço de bola. Um fato legal de mencionar é que Leonidas, ele teria dito que sua estreia foi muito ruim. Mesmo ele tendo participado nos gols que chegou ao empate contra o Corinthians, Leonidas havia feito uma promessa que nunca mais, em toda sua carreira, ele iria jogar mal contra o Corinthians. Dito e feito, se nós formos pegar o histórico de Leonidas contra o Corinthians com a camisa do São Paulo, São 19 jogos, 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Mas o clássico que marcou o Diamante Negro foi contra o Palestra Itália, que, anos depois, viria a ser Palmeiras. Em junho de 1942, no ano de sua chegada, o Homem Borracha marcou um golaço de bicicleta, sua marca registrada, levando o Pacá em Boa Baixo e a imprensa à loucura. Confiram aí uma narrativa de um dos radialistas da época. Leonidas continua sendo agarrado, amarradíssimo. Castão bateu o forno e o balão vem alto, solta a pele do Renfato, diminui essa bola com terceirinha, terceirinha para Castão, Castão puta, o balão bate em Lima e vai fora, pela linha dos arquibancadas. Hoje, aos 18h30, o maior dançante de todos os campos. E o Bate com orquestras no bíblio. O partido Rochelle fala com o Belhame, o Belhame na Lima, o Lima para o Cevareta, o Cevareta recebe fora, pela linha dos arquibancadas. O Fernando Abenzo, em Hielo, se passa, entra de bicicleta, gol! De bicicleta! 1 a 1, o marcador! 1 a 1, o gole de 200 pontos, vem o gol de bicicleta! 1 a 1, o gole de 200 pontos, vem o gol de bicicleta! Que os rivais realmente quebraram a cara ao zombar Leóidas acima, a gente sempre não tem dúvidas. Normal, o rival sempre quebra a cara quando envolve o São Paulo do Tifuol Clube. Leóidas superou todas as críticas que ele foi alvo. inclusive até das tendenciosas injustiças da imprensa. Leônidas participou do elenco do Rolocompressor, um dos maiores da história do São Paulo. Muitos torcedores antigos que viram esse time jogar dizem que o Rolocompressor está lado a lado com o time do Tele, que foi campeão de tudo da Libertadores. Mundial, brasileiro, paulista, enfim. O apelido desse elenco foi dado porque o São Paulo literalmente dominou a década de 40 e os campeonatos. Foram, no total, cinco títulos na década. O nosso ídolo deixou o tricolor no ano de 1950. Pouco tempo depois, ele penduraria as chuteiras. Essa é uma das imagens mais lindas e marcantes da história de São Paulo. Um abraço de dois grandes ídolos que marcaram suas épocas no clube. Arthur Fiender Eich, para muitos dos maiores jogadores que já pisaram os campos brasileiros. Alguns dizem até que tem mais gols que Pelé. E Leônidas da Silva, o nosso primeiro nove. Inclusive, muitos contestam isso. Por que Leônidas da Silva é o nosso primeiro nove? Porque a numeração em camisas começou a ser utilizada, se eu não estou muito enganado, em 1947. Após a Federação Paulista, a CBF, começarem, que no caso era a CBD, adotarem uma prática que era usada na Inglaterra, onde os jogadores ganhavam numerações nas costas. E era uma época em que Leônidas era o nosso centroavante. Por isso, Leônidas é considerado o nosso primeiro camisa nova. Voltando pós-aposentadoria de Leônidas, o diamante negro se aventurou no mundo dos cinemas. Pois é, Leônidas tentou ser ator. Fez uma pequena participação no filme Suzane é Presidente, de 1951, onde ele teria sido contratado para ganhar um time de um amigo ou algo assim do tipo. Confira o textinho e se achar o histórico, histórico, histórico do cinema clássico. Veja se você consegue salvar a honra do time. Faz o possível. Mas como, seu presidente? Olha, eu confio em você. Você é ou não é o diamante negro? É. E aí E aí E aí E aí Leonardo da Silva é um dos precursores dos ex-jogadores que se tornam comentaristas esportivos ele trabalhou por muito tempo em rádio e TV comentando jogos de vários clubes e de campeonatos paulistas, brasileiros até libertadores infelizmente o nosso crack nos deixou no dia 24 de janeiro de 2004 em Cotia ele tinha 91 anos e este ano só seria brilhar lá no céu como São Paulino eu sou muito grato por Leônidas da Silva ter vestido a nossa camisa agradeço sempre por poder reverenciar por poder achar arquivos vídeos livros que falem sobre esses craques do passado e se não fosse por eles talvez o futebol hoje seria totalmente diferente agradeço Leônidas da Silva onde quer que você esteja por ter honrado o Mato Tricolor seguido Mato Tricolor Legenda Adriana Zanotto